A Gambato é a sua concessionária Ford para toda a região. Visite nosso stand durante a Expo Direto e aproveite toda a linha da nova geração Ford Ranger. Prêmio carro do ano, a pronta entrega e com a melhor condição do Brasil. Taxa zero e supervalorização do seu usado. Venha conhecer os principais lançamentos da marca Autoridade em Picapes. Na Expo Direto, Ford é na Gambato. A sua concessionária para toda a região. A CIDADE NO BRASIL